O nosso lance é livre O ficante não tem o direito de cobrar Você não era o que eu pensava Samba, resíduo Quem tá feliz, dá um grito! Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Você não me cobra, eu não te cobro E a gente fica assim Não quero você pra mim, só quero você aqui Não rola esse homem, ninguém se assume Eu só bato a vontade e sai de fim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do tiro em bomba em pé Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração, você acabou o chão Na moral, tem que balançar! Só você, só você! Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira a minha vontade e te pegar Quem tá feliz, canta aí! Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira a minha vontade e te pegar Entra lá fora Só lembrando o nosso Quem tá feliz, joga a mão lá em cima E só vai receber Na vibe do caderno Pode ficar à vontade que o pagode é de vocês, hein! Quero ver, quero ver, vai! Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Se não me cobra, eu não te cobro Não quero você pra mim, só quero você aqui Não rola ciúme, ninguém se assume Só vai dar vontade e sai de filhinho Vai! A gente tem tudo pra mim Você, você, você! Eu sou do tipo como quer Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração, você acabou o seu espaço Uou, uou, uou O nosso lance é livre Yeah! Eu sou do tipo como quer Ah, guarda que é isso que me prende Vamos atirar a vontade Pode cantar Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira a minha vontade de ter Paga o superfície, uma lança, vai! Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende E tira a minha vontade de Paga o superfície, uma lança, vai! Só lembrando o nosso lance é livre Foda que é isso que me prende E tira a minha vontade de Pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Quem vai pagodear até amanhecer faz barulho! Vamos balançar ou vai? Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Eu quero ver você aí, ó Quem tá solteiro dá um grito e conta com a gente Bora! Ei, brother Tem sorte Que ela não viu, só ela tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer E você sempre tem E não, o nome da música é fácil Pode ficar à vontade Você tá roubando o tempo Você tá ocupando os passos do amor da vida dela, velho Tá atrasando os panos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando os passos do amor da vida dela Tá atrasando os panos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Vivera ela Vivera ela Fica à vontade aí, vai Eu achei que eu tinha maturidade pra isso Eu não tenho nenhuma Onze e pouquinho Te pego na sua casa, eu já tô indo Samba Recife, canta com a gente, vai! Sou minha amiga Sem falar de amor e beijo no rosto Era despedida Agimos como a maior frieza do mundo Achei até que eu tava entendendo errado Quem gosta de dilcinho faz barulho aí, Samba Recife, canta! Era pra ser só mais um olé de boa Mas o meu coração entrou sem ser chamado Era pra ser só mais um olé de boa Mas quando rola química a noite voa Não tava nos panos, outro convidado Mas o meu coração Entrou, vai, vai! Lá, 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 lá Você vai ter que balançar com a gente aí Que eu todo pagodeiro balança, hein? Pode balançar, vai, vai A fila roda e você volta Tem tanto sentido o que a gente tem Que nem o dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro é pra me achar A fila roda e você volta É tão definido Que todo dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa, você tá maravilhosa, hein? Você sabe pra me trazer desordem Eu quero saber se eu quero vir É hora do show Hoje a noite é nossa, você tá maravilhosa, hein? Você sabe pra me trazer desordem Eu quero saber se veio pra ficar já que roubou É hora do show Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa Quem gosta de relembrar, dá um grito sobre Recife Pode relembrar com a gente, vai Melhor a gente se entender E dessa vez Você que gosta de jeito moleque é pagodeiro de verdade Pra que brincar de se esconder Se o amor tocou em você De um jeito assim Por que você, por que você, por que você E deixa o meu amor te levar A solidão a dois é um castigo Vem com a camisa 10, vai Sem essa de querer cobrir Pode balançar a mãozinha pra cima, bora, vai, vai Nosso amor é tão lindo e eu sou o pé Olha que delícia Mas o que eu tô sentindo vou ser fim A mão lá em cima Nosso amor é tão lindo e você Eu nunca, eu nunca, eu nunca me perdi É o nosso amor Nosso amor, nosso amor é tão lindo e eu sou o pé Nossa voz A solidão Você é tão lindo Você é longe de mim Eu nunca mei Agora o pagodeiro de verdade vai cantar E a alegria voltou Fui ao cinema pra me distrair Eu entendi que era um sinal A brisa sobrenatural Te procurei, não quis deixar mais pra Ai meu Deus, mas que surpresa você foi viajar Não sei pra onde, sei que vai, meu E logo agora lá em Recife, meu amor E mesmo longe eu não deixei de te amar E as diferenças vamos deixar pra lá Eu tô aqui com camisa 10, só pra ouvir Recife Eu não tô podendo vincar Em mais um minuto Quando você foi sem me dizer E a alegria voltar quando recebi Você dizendo pra te esperar Que não demora e que ainda Eu não tô podendo Canta! Eu não podia acreditar Quando você foi E a alegria voltar quando recebi Você dizendo pra te esperar Que não demora e que ainda me ama Me ama É só me recolvo Mas eu nem sei quem sou Me falta um pedaço teu Vem! Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou O quê? Remando sem direção eu vou Moçego Moçego serra Moçego serra Voando! Quem sabe o indício teu Queimando toda a fé Seja o que deu Ele quer, ele quer Que amargo é o mundo sem você Salva Recife Eu vou ficando O mundo me esqueceu Meu saldo escureceu Vou ficando sem você Vou ficando sem você Esperando você Você me entendeceu E eu vou ficando Eu vou ficando sem você O mundo me esqueceu Meu saldo escureceu Vou ficando sem você Vou ficando sem você Esperando você Esperando você Esperando você Voltar Passar Passear pelo teu corpo Foi um caminho sem volta Me desestabilizou Agora eu quero Toda hora Se eu tô no corre do meu dia a dia Você me atrapalha Por que que não para de andar Na minha mente sem toalha Palhaçada Você é mal, 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 malvada Você ilude eu e uma galera É só beijar sua boca Que já era Me deu mal perdido Pra que isso? Tomei um chá de cama E um outro de sumiço Você ilude eu e uma galera É só beijar sua boca Que já era Me deu mal perdido Pra que isso? Tomei um chá de cama E um outro de sumiço Passear pelo seu corpo Foi um caminho sem volta Me desestabilizou E agora eu quero toda hora Se eu tô no corre do meu dia a dia Você me atrapalha Por que que não para de andar Na minha mente sem toalha Palhaçada Você é mal, 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 malvada Você ilude eu e uma galera É só beijar sua boca Que já era Me deu mal perdido Pra que isso? Tomei um chá de cama E um outro de sumiço Você ilude eu e uma galera É só beijar sua boca Que já era Me deu mal perdido Olha só Pra que isso? Tomei um chá de cama E um outro de sumiço Você ilude eu e uma galera É só beijar sua boca Que já era Me deu mal perdido Pra que isso? Tomei um chá de cama E um outro de sumiço Me deu mal perdido Me deu mal perdido Me deu mal perdido Pra que isso? Tomei um chá de cama E um outro de sumiço E um outro de sumiço Tomei um chá de cama Tomei um chá de cama Tomei um chá de cama Se você não conhece Oito horas e ainda nem deu Bom dia Sendo que você sai Pra trabalhar À sete Vocês deviam ter esse cuidado melhor Mais de cinco caras Querem seu lugar Quatro deles você chama de amigo É a terceira vez Que tentei te avisar Hoje era pra ter vocês dois Em cima daquele altar Você foi deixando pra depois Um dia ela cansou de esperar Hoje era pra ser vocês dois Em cima daquele altar Você foi deixando pra depois Um dia ela cansou de esperar Eu tô no seu lugar Zero chances de ela voltar Eu tô no seu lugar E a chance é zero de ela voltar Passa a visão que os MC Tem mais de dez formas de dizer te amo Nove delas você ainda não conhece Oito horas e ainda nem deu bom dia Sendo que cê sai pra trabalhar Nas sete e seis Deve ontem se cuidar do melhor Mais de cinco caras querem te mudar Quatro deles você chama de amigo É a terceira vez que eu tentei te avisar Sobe e joga! O relógio no curso que vale bem mais que meu primeiro carro Eu o trouxe pro campo comigo que nem dava bola na vaza Os amigo era fiel na CC Ele era leal na segunda E diferença de quem quer show bem só na rua e de quem quer casa Eu cantei saia da minha alma pra quem merece aquela lua no céu É que eu caio na cintura da oposição e outro foi lá buscar E hoje eu tô atrás do seu cheiro e já desnei tão florido Só porque eu não quis dizer te amo Hoje era pra ser vocês dois Em cima daquele altar Você foi deixando pra depois Um dia ela cansou de esperar Hoje era pra ser vocês dois Em cima daquele altar Você foi deixando pra depois Um dia ela cansou de esperar Eu tô no seu lugar Zero chance de ela voltar Eu tô no seu lugar E a chance é zero de ela voltar Zero chance Aí! Aqui a gente misturou o pagode com rap e com trap E eu gostaria que vocês fizessem muito barulho Pra esses dois caras que são reconhecidos do mundo inteiro Cris é vestido e joga! Aí! De verdade! Faz barulho pro samba O pagode pra música de BH Pra música do Brasil Pra música que revolucionou Pra música que vai revolucionar Faz barulho pra cá Tu porra! Vamos fazer aquela clássica? BH é quem? É quem? BH é quem? É quem? Ontem te encontrei Você tava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu Cheio de quem tá feliz De quem tá de bem com a vida Eu sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Faz você Eu sei que você Manaus Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara da cadeia Tá na cara da cadeia no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir do coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara da cadeia no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir do coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Manaus Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Senhoras e senhores Maurício Matão Há tanto tempo Que eu deixei você Fui chorando de saudade Mesmo longe Não me conformei Pode crer Eu viajei contra a vontade O teu amor Chamou eu regressei Todo amor é infinito Noite e dia Noite e dia No meu coração Trouxe a luz O nosso instante Mais bonito A escuridão Do teu olhar Me dava E a minha estrela Que era o teu início Coisas no passado São alegres Quando lembram Novamente as pessoas Que se amam Em cada solidão Venci Eu desejava Porque Enquanto O teu corpo Abriu A minha olhada Me projeita Dos meus passos Pra você caber assim No meu abraço Te amo Te amo Te amo Te amo, te amo Maurício Matão Ei, Matão Que maravilha Wendelfir Você quer sentar aqui? Vai aprontando Boa noite Boa noite Recife A gente na praia Chinelo de dedo Um pódio pra fumar E o isopor cheio de gelo Quero mais do que? Só curtir nosso Hoje é dia de curtir o rolê Pra caralho Ó que receio Vamo balançar meu cavaquinho Sui Sui Sem como refusar Sabe o que vai rolar Pode cantar Vai, vai Argentina A gente na praia Chinelo de dedo Um pódio pra fumar Só curtir nosso Só curtir nosso rolê Cinelo de dedo De frente pra um balado Mais de boa viagem Filho Só curtir Só curtir Só curtir na vibe do Cadê Vamo balançar Vamo balançar Cadê as minas bravas de Recife Aê Vamo balançar na vibe do Cadê A mulher A mulher que é brava de verdade Sabe? Sabe aquelas minas bravas Que não sai do pé Essa é a minha mulher Eu sei que não é só o passo Que eu dou trabalho Vivo no botiquinho Fazendo o meu pagode Sempre chego no horário Onde foi lá atrás É que a saideira demorou Mais um pouquinho Isso não é motivo Pra virar assim Boa! Pode me xingar Faz o que quiser fazer Pode me mandar Lá pra ver quem vem Só não me manda embora Se não sou pavoteiro Chora Faz o que quiser fazer Pode me mandar Lá pra ver quem vem Só não me manda embora Se não... Então bora, bora Pode me xingar Mas o que quiser fazer Pode me mandar Lá pra ver quem vem O pagodeiro chora Nele que se não é motivo Pra pintar assim A ser A ser Receiver Receiver A ser Receiver Que está chateada, que a má doei Mas diz cair no seu peito Chorei feito louco Por nada te fiz sofrer Deus sabe que eu não viveria sem você Complicado não te dava um dia Tu me acorda achando que o tempo parou O seu lado em nossa cama fria Tanto jeito que você deixou Complicado as últimas palavras As ofensas no momento explosão Ver o sonho lindo Criar as ases Sede e te xinguei Vamos lá! Era uma briguinha E o que eu fiz Mocadei com a liga Sei que fui feliz Mas olha quem me arrepende Se precisar de um tempo ou alguém Tem que voltar Do nosso lado, gente Que está chateada, que a má doei Decepcionada e triste Mas diz cair no seu peito Chorei feito louco E se precisar de um tempo ou alguém Se precisar de um tempo ou alguém Tem que voltar pro nosso lado, gente Fala o que eu já sei Que está chateada, que a má doei Decepcionada e triste Mas diz cair no seu peito Vai me perdoar e acreditar com o amor Existe Chorei feito louco Mas mereci Por nada de que sofrer Deus sabe que eu não viveria sem você Eu não vivo sem você Sem você Mas diz cair no meu E vai me perdoar e acreditar com o amor Existe Chorei feito louco Mas mereci Por nada te fiz sofrer Deus sabe que eu não viveria sem você Deus sabe que eu não viveria sem você Você tá aqui do meu lado Essa canção tem uma importância muito grande na minha vida E na vida de todo mundo que tá aqui E na sua também, né? Essa canção fez parte de uma novela das nove E como todas as novelas que eu fiz Sempre emocionou muita gente E as canções também, né? Levam a gente pra um lugar muito gostoso E essa sanfona do Dominguinhos Ah, senhor Domingos Chora, sanfona Ai, que vontade de te ver de novo Não vejo a hora de te abraçar Eu tô doidinho pra ficar contigo Agarradinho e nunca mais largar Ai, que vontade de ganhar teu beijo E nesse beijo a gente viajar Rolar na grama na beira do Rio Amar gostoso e depois descansar Ah, se eu pudesse eu pedir ao tempo Pra dar mais um tempo Pra ficar contigo Que não dá vontade de ir embora O que eu mais quero é ter você comigo Nosso amor em linha na fogueira Quando a gente esquenta Quando a gente esquenta Não quer mais parar Quero ficar contigo a vida inteira, amor Não demora Eu quero te amar Vem pra cá, meu amor Vamos namorar Vem cá, meu amor Vamos aproveitar Vem pra cá, meu amor Vamos namorar Vem cá, meu amor Vamos aproveitar Vem pra cá, meu amor Vamos namorar Vem cá, meu amor Vem, vem, vem Vem, vem, vem Aí, Duzão Oi Você tá ligado como é que ela é, né? Aquelas coisas que a gente já conhece Chegou na balada com a cara amarrada Não mexe com ela, não mexe com ela Solteira na pista, mas ela é das bravas Não mexe com ela, não mexe com ela Se for vai de mansinho, seja bem educado Pra não correr o risco de levar esculacho Porque essa menina não depende de macho Pra porra nenhuma, pra porra nenhuma Só porque ela gosta de curtir pagode Não significa que ela vai de amor Samba porque pode, bebe porque pode Se ficou não fica, ela é que esclare Só porque ela gosta de curtir pagode Não significa que ela vai de amor Samba porque pode, bebe Aí, meu compadre, na moral Se ficou não fica, ela é que esclare Chegou na balada com a cara amarrada Não mexe com ela, não mexe com ela Solteira na pista, mas ela é das bravas Não mexe com ela, não mexe com ela Se for vai de mansinho, seja bem educado Pra não correr o risco de levar esculacho Porque essa menina não depende de macho Pra porra nenhuma, pra porra nenhuma Vambora! Ei! Só porque ela gosta de curtir pagode Não significa que ela vai de amor Samba porque pode, bebe porque pode Se ficou não fica, ela é que esclare Só porque ela gosta de curtir pagode Não significa que ela vai de amor Samba porque pode, bebe porque pode Se ficou não fica, ela é que esclare Chegou na balada Com a garabada Não mexe com ela Com nada mais, nada menos que Tiaguinho O nome dessa música é envolvidaça E alguém já ouviu ela aí aqui em Recife já? Pra você que ainda não ouviu, a gente vai ensinar nesse momento pra você, beleza? É muito fácil A parte que você vai gritar lá em cima, vai jogar a mão pra cima É simplesmente Demorou, mas chegou Beleza? Demorou, mas chegou É só isso, é mais ou menos assim O seu beijo foi tão bom que tirou minha paz Demorou, mas chegou Pegou, hein? Dá pra ver que você tem uma galera que já pegou Então bora, então bora Agora ensaio, vai O seu beijo foi tão bom que tirou minha paz Alguém que eu quisesse mais Mais do que sua cama e depois vai, vai Sem depender de mim, da minha, só vocês, vai O seu beijo foi tão bom que tirou minha paz Alguém que eu quisesse mais Mais do que sua cama e depois vai, vai Palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, vai Da minha vida, da minha vida você não sai Da minha vida, da minha vida você não sai Nunca mais Envolvida essa recife Vamos balançar, já que tá gostando assim Camisa 10 de Tiaguinho, velho Já vivi de tudo Já fiz tanta coisa nesse mundo que Até cansei de repetir Canta, Tiago, vai Vou parar de enrolação Acho que meu coração Deu uma leve acelerada Sei que tô envolvidão Mas não é me achando, não Tô vendo que você também tá Eu quero ouvir, eu quero ouvir O seu beijo foi tão bom que tirou minha paz Demorou, mas chegou alguém que eu quisesse mais Mais do que sua cama e depois vai, vai Se depender de mim, da minha vida você não sai O seu beijo foi tão bom que tirou minha paz Demorou, mas chegou alguém que eu quisesse mais Mais do que sua cama e depois vai, vai Se depender de mim, da minha vida você não sai Da minha vida, da minha vida você não sai Da minha vida, canta, Tiago, canta aí, ó Já vivi de tudo Já fiz tanta coisa nesse mundo que Até cansei de repetir É mais ou menos assim Vou parar de enrolação Acho que meu coração Deu uma leve acelerada Sei que tô envolvidão Mas não é me achando, não Tô vendo que você tá bem O refroid esse fez O seu beijo foi tão bom que tirou minha paz Alguém que eu quisesse mais Mais do que sua cama e depois vai, vai Se depender de mim, da minha vida você não sai O seu beijo foi tão bom que tirou minha paz Demorou, mas chegou Alguém que eu quisesse mais Mais do que sua cama e depois vai, vai Se depender de mim, da minha vida você não sai Eu quero ouvir Da minha vida, da minha vida você não sai Da minha vida, da minha vida você não sai Da minha vida, da minha vida você não sai Nunca mais Agora só vocês cantando Eu quero ouvir vocês, vai, vai O seu beijo, foi tão bom Com vocês de propósito Se depender da gente hoje É pega, pega a noite inteira É hoje que nós vamos acertar os pontos O cenário já tá pronto pra gente se amar É hoje que você vira felina Pede pra ficar por cima pra me amanhã Eu sei que entre a gente tá um clima diferente Faz tempo que eu não vejo o colchão tremer Não sei se o problema sou eu ou você Mas tô disposto a nos resolver Vai pegar fogo, eu vou te fazer feliz Aquele clima lá do 7 com a letra X Vai pegar fogo, eu vou te dar carinho Bota as crianças pra dormir cedinho Não vai ter pai, nem mãe, papai, mamãe Hoje a gente faz a brincadeira Não vai ter pai, nem mãe, papai, mamãe Vai pegar, pega a noite inteira Não vai ter pai, nem mãe, papai, mamãe Hoje a gente faz a brincadeira Não vai ter pai, nem mãe, papai, mamãe Vai pegar, pega a noite inteira É hoje que nós vamos acertar os pontos O cenário já tá pronto pra gente se amar É hoje que você vira felina Pede pra eu ficar por cima pra me amanhã Eu sei que entre a gente tá um clima diferente Faz tempo que eu não vejo o colchão tremer Não sei se o problema sou eu ou você Mas tô disposto a nos resolver Vai pegar fogo, eu vou te fazer feliz Naquele clima lá do site com a letra X Vai pegar fogo, eu vou te dar carinho Bota as crianças pra dormir cedinho Não vai ter pai, nem mãe, papai, mamãe Hoje a gente faz a brincadeira Não vai ter pai, nem mãe, papai, mamãe É pega, pega a noite inteira Não vai ter pai, nem mãe, papai, mamãe Hoje a gente faz a brincadeira Não vai ter pai, nem mãe, papai, mamãe É pega, pega a noite inteira Não, não, não vai ter pai, nem mãe, papai Hoje a gente faz a brincadeira Não vai ter pai, nem mãe, papai, mamãe Não vai ter pai, nem mãe, papai, mamãe Hoje a gente faz a brincadeira Não vai ter pai, nem mãe, papai, mamãe Não vai ter pai, nem mãe, papai, mamãe É pega, pega a noite inteira É hoje que nós vamos acertar os pontos E o cenário já tá pronto pra gente se amar Agatou! A própria chama foi a todo vapor E quando a boca beija não quer nem saber Se tá namorando ou se vai só ficar É a mesma entrega, é o mesmo prazer Mas deixa que eu vou me virar Ou pelo menos sentar Ficante não tem o direito de cobrar Mas tô morrendo de ciúmes de você Vou torcer pra você também se apaixonar Se não eu corro sério risco de sofrer Mas tô morrendo de ciúmes de você É que não tem freio pra sentimento Que eu tô solteiro, só tá parecendo Meu coração te namorar faz tempo O difícil é você ter uma ficante É você ter uma ficante ou um ficante E não sentir ciúme dele E quando a boca beija não quer nem saber É a mesma entrega, é o mesmo prazer Mas deixa que eu vou me virar Vou pelo menos sentar Ou pelo menos sentar Vem Eu tenho um direito de cobrar solteiro só tá parecendo meu coração te namorar faz tempo meu coração te namorar faz tempo meu coração te namora faz tempo você não decide com quem quer ficar e assim eu fico esperando seu desenrolar eu prometi não me humilhar nem procurar saber aonde você tá e o que é que vai fazer não sei já brinquei demais com outro coração e agora pago com você é tanta prestação o nome sujo não me deixa nem negocia se você vai correr eu sei todo mundo sabe o quanto eu errei tô pagando caro e ainda não quitei meu contato é vitalício com você e ele não vai morrer doeu ver você com outro que não era eu dividindo um beijo que já foi só meu mas quem vive de passado é o seu eu não quero viver você não decide com quem quer ficar e assim eu fico esperando seu desenrolar eu prometi meu contato é vitalício com você e ele não vai morrer doeu ver você com outro que não era eu dividindo um beijo que já foi só meu mas quem vive de passado é o seu eu não quero viver você não decide com quem quer ficar e assim eu fico esperando seu desenrolar eu prometi não me humilhar nem procurar saber aonde você tá e o que é que vai fazer não sei já brinquei demais com outro coração e agora pago com você é tanta prestação o nome sujo não me deixa nem negocia se você vai correr ou vai querer ficar eu sei todo mundo sabe o quanto eu errei tô pagando caro e ainda não quitei meu contato é vitalício com você e ele não vai morrer doeu ver você com outro que não era eu dividindo um beijo que já foi só meu mas quem vive de passado é o seu eu não quero viver doeu 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 Meu contrato é vitalício com você Ele não vai morrer Que lindo! Do jeito que ela me beija Eu fico louco como quem deseja Ficar o dia inteiro aqui Um ano ou mais de cem O tempo que Deus permitiu O que é que tem? Do jeito que ela me olha Vai dar namoro e vai virar história Como no filme de longa-metragem O nosso amor é uma grande viagem A nossa cama parece Paris Quando a gente ama vir o céu Se existe alguém no mundo que é feliz Muito prazer esse alguém sou eu Um cara de sorte que foi bravo até ceder Um coração forte ficou frágil por você A partir de hoje é tipo assim Eu vou perdendo de você e você de mim A gente vai se adaptando no caminho Passo a passo, degraus e por degrausinho A partir de hoje pode vir Daqui pra frente o amor vai conduzir Se o mundo conspirou Se Deus me separa a mão Alô, milagina! A nossa cama parece Paris A nossa cama parece Paris Quando a gente ama vir o céu Se existe alguém no mundo que é feliz Muito prazer esse alguém sou eu Um cara de sorte que foi bravo até ceder Um coração forte ficou frágil por você A partir de hoje é tipo assim Eu vou cuidando de você e você de mim E a gente vai se adaptando no caminho No passo a passo, degraus e por degrausinho A partir de hoje pode vir Daqui pra frente o amor vai conduzir Se o mundo conspirou Se Deus botou a mão Ninguém separa a mão Ninguém separa a mão A partir de hoje é tipo assim Eu vou cuidar do que você e você de mim A gente vai se adaptando no caminho Vou passar a passo, degraus e por degrausinho A partir de hoje pode vir Daqui pra frente o amor vai conduzir Se o mundo conspirou Se Deus botou a mão Ninguém separa a mão Ninguém separa a mão Do jeito que ela me beija Aquela salva de pão pro Beto Lima, por favor Eu quis um dia te dar A luz pra iluminar O escuro da solidão Amém Lutei pra te conquistar De tudo fiz pra mostrar Foi grande a decepção Quando a saudade apertar Quando a saudade apertar Não vou chorar Mas o meu pranto rolar Quando a solidão chegar Querendo me acompanhar Eu não vou desanimar Jamais vou me entregar Jamais vou me entregar Eu vou cantar Vou compor Todo mundo cantando e batendo Na palma da mão Cadê a palma da mão Com revelação Cadê a palma da mão Com revelação O dia eu vou encontrar O dia eu vou encontrar Minha felicidade Arthur Luiz Quem procura a gente É Adeus querida Adeus querida Até um dia Vem só minha fé Talvez Que pena 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 Você deixou o nosso amor morrer, doeu A fria solidão me acolheu Você que fez o mundo desabar em mim Você findou nossa paixão, meu coração sofreu A poesia que fiz pra nós dois Rasguei a condição que você me propôs Liguei, eu fiz de tudo para preservar Um amor que você fez questão de desprezar Valeu, o tempo que durou nossa paixão Valeu, eu sei que de nós dois quem mais sofreu Foi eu, tentei voltar Te reconquistar, não deu Valeu, o tempo que durou nossa paixão Valeu, eu sei que de nós dois quem mais sofreu Tentei voltar, tentei voltar Te reconquistar, não deu Tô apaixonado e não sei se te mereço Eu sei que na vida quase tudo tem um preço Eu nunca pensei um dia me ver dividido Fui surpreendido e dominado por essa paixão Sei que estou errado e não consigo reencontrar o jeito Se eu fico do teu lado eu continuo a dividir meu peito Essa indecisão, confesso, está me enlouquecendo Sinto um vazio aqui dentro do meu coração Isso não se faz, não aguento mais Essa indecisão Só me faz chorar, perdi minha paz Ao te conhecer, eu vou decidir Ela ou você Quando eu te vi pela primeira vez Isso não se faz, não aguento mais Essa indecisão Só me faz chorar, perdi minha paz Ao te conhecer, eu vou decidir Ela ou você Quando eu te vi pela primeira vez Me encantei com seu jeitinho de ser Seu olhar tão lindo me fez viajar Vi no seu sorriso imenso o mar Fiz uma canção pra nunca esquecer O momento em que eu conheci Eu! Era uma linda noite de verão Você despertou minha emoção Passei a minha vida! Passei a minha vida procurar O homem e a mulher se despegar Passei a minha vida procurar O homem e a mulher se despegar Já tentei, não dá pra esconder O homem e a mulher se despegar É dos desejos de canto e sedução Bagualha do revela, canta aí, gente! A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui Nas rádios do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui Nas rádios do meu coração Sem querer eu te prendi Nas rádios do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui Nas rádios do meu coração Sem querer eu te prendi O que é isso, mulher? Pode ir tentar tudo recorreco O filho do pandeiro Vambora Fala baixinho que ninguém pode saber que a gente está aqui Vamos com calma devagar que desse jeito ninguém vai dormir Sabe que a gente não me esclarei hora nem lugar Tinta fome com a vontade de comer Me olha, morde os lábios pra me seduzir Acende a luz pra ver desejo em minha cara Segura a fera, tem que ser devagarinho pra ninguém ouvir Vou pôr a mão na sua boca pro rugido não me escabulir Se alguém nos pega é sacanagem Quebrar o clima dessa viagem O nosso filme não pode queimar você Quando pode, tentação a gente fica sem noção Em pé da linha, sem querer saber Aí é outra dimensão, quadro parede nós dois Nada fica pra depois Pega na pele, pega na pele Sua, pica no corpo e febre Você entrando e sussurrando Segurando a voz Eu viajando no céu da boca Você rasgando a minha roupa embaixo dos lençóis Cara na cara Pega na pele Sua, pica no corpo e febre Você entrando e sussurrando Segurando a voz Eu viajando no céu da boca Você rasgando a minha roupa embaixo dos lençóis Eu viajando no céu da boca Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 E aí, recreio? Esse é o pagode do Soares de verão, tá? Fiquem à vontade. Esse pagode é feito especialmente pra você que tá aqui, pra você que tá curtindo de casa. Vamos de pagode! Vambora, maestro! Vamos! Assim, ó! Lê, 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 lê Lá em casa, na cama Tirando a roupa toda Lê, 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 lê Lá em casa, na cama Tirando a roupa Hoje você não se zanga Quando eu for pro samba você vem comigo e faz a festa Olha que maneiro Tamborim, pandeiro, cavaque e violão Amor abessa, quando chega sexta-feira Eu vou pra pagodeiro e você não Cansa de pagode, dança miudinho Vem no sapatinho, agita no refrão Meu samba com carinho te faz feliz E tudo nessa vida é você Se arruma fica linda que eu tô chegando Aí, espera que essa noite é você Num show, no samba, a gente bota pra quebrar Vem, segura a gente Iaco e Cachori faz o povo todo balançar Lá em casa, na cama Tirando a roupa toda Lá em casa, na cama Tirando a roupa toda Mais uma! Rainha da balada, adora batucada É sempre bem chegada em qualquer pagode Bem acima da média, um tremendo filé E só chega quem pode Sempre perfumada, de roupa importada Vagabundo, azarando e ela nem aí Se liga aí, segurança, traz a pulseirinha Que ela quer subir Rainha da balada, adora batucada É sempre bem chegada em qualquer pagode Bem acima da média, um tremendo filé E só chega quem pode Sempre perfumada, de roupa importada Vagabundo, azarando e ela nem aí Se liga aí, segurança, traz a pulseirinha Que ela quer subir Ela só vai! Ela só vai se for de camarote! Ela só vai se for de camarote! Só vai se for de camarote! Joga a mãozinha geral! Ela rouba a cena! Ela é turbinada! Ela é saliente! Toda marobada! Ela é atraente! Toda desenhada! Ela rouba assina, ela é turbinada Saliente, desenhada, atraente Ela é gata de elite, só curte a rabia Ela só vai, ela só vai, ela só vai, ela só vai Ela só vai, ela só vai Oh, ela só vai, ela só vai, sua de camarote Só vai, só vai, só vai, só vai Ela só vai, ela só vai, ela só vai, sua de camarote Peguei, Mac, aquele solde bem Vim tentar te dizer Que foi bom ter você É paixão, pode crer Me entreguei Vim tentar, vim tentar Vim tentar te dizer Que foi bom ter você É paixão, pode crer Vim tentar te dizer A felicidade me encontrou Veio me dizer que é você O meu grande amor O meu bem querer A noite a nossa cama é o nosso lar Que delícia Na madrugada a lua vem pra ver Sem a gente notar Já vai amanhecer Foi tão lindo sonhar E acordar Vim tentar te dizer Que foi bom ter você É paixão, pode crer Sem querer Sem querer Vim tentar, vim tentar Vim tentar te dizer Que foi bom ter você É paixão, pode crer Me entreguei Sem querer Sem querer Pra matar o sorruba Não podia ir Maria foi no meu lugar Depois de uma semana Ela voltou pra casa Toda arregaçada Não podia nem sentar Quando vi aquilo Fiquei assustado Maria chorando Começou a me explicar Aí então Eu fiquei aliviado E dei garçada Até porque ela foi No meu lugar E roda, roda, vira Solta, roda e vem Me passaram a mão na bunda Ainda não come ninguém E roda, roda, vira Solta, roda e vem Nesse raio de sorruba Já me passaram a mão na bunda Opa, ainda não come ninguém Opa, não eu Olha aqui como eu estou E não me imagina Como eu estou sofrendo Uma teta minha O negão abrancou E a outra que sobrou Está doendo Ô Maria Vê se para de frescura Que eu te levo Nos tetos pela manhã Tu ficaste tão bonita Monoteta Mais vale um na mão Do que dois nosso tia E roda, roda, vira Solta a roda e vem Me passaram a mão na bunda Ainda não come ninguém E roda, roda, vira Solta a roda e vem Nesse raio de sorruba Já me passaram a mão na bunda E ainda não come ninguém Ô Maria Essa sorruba me excita Arevita, arevita, arevita E papo, a menina Eu tô com a nossa bruta Arevita, arevita, arevita Mas Maria Isso é bom porque se excita Arevita, arevita, arevita E roda, roda, gira Solta a mão na bunda Ainda não come ninguém E roda, roda, vira Solta a mão na mente Será que será eu de sorruba Já me passaram a mão na bunda Ainda não come ninguém Ainda não come ninguém É feita, é feita, é feita É feita de pau a pique Colada com Yucatex E na parede tem quadrinhos Preso com a mão na bunda Preso com fita durex Mas eu só levo a rocinha Mas eu só levo a rocinha Hoje tudo acabado É feita de pau a pique Colada com Yucatex E na parede tem quadrinhos Preso com fita durex Tem fios pra todo lado Só bota a eletricidade Mas não demora Ela chega Vem junto com a cidade Aí eu vendo essa merda Enche o bolso de dinheiro E a rosinha E a rosinha que se esploda Eu vou morar no coteiro Aí eu vendo essa merda Enche o bolso de dinheiro E a rosinha que se esploda Eu vou morar no coteiro Aí eu vendo essa merda Enche o bolso de dinheiro E a rosinha que se esploda Eu vou morar no coteiro Aí eu vendo essa merda Enche o bolso de dinheiro E a rosinha que se esploda Eu vou morar no coteiro Vem! Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha tá na minha cama Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha tá na minha cama E aí jureba, o que você vai fazer? Eu vou comprar um pincel pra me defender E aí jureba, o que você vai fazer? Eu vou comprar um pincel pra me defender Ele vai dar uma pincelada na barata dela Ele vai dar uma pincelada na barata dela Ele vai dar uma cacetada na barata dela Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha tá na minha cama E aí Alvin, o que cê vai fazer? Eu vou comprar uma bomba pra me defender E aí Alvin, o que cê vai fazer? Eu vou comprar Ele vai dar uma bombada na barata dela Ele vai dar uma bombada na barata dela Ele vai dar uma bombada na barata dela Toda vez que eu cheguei em casa A barata da vizinha tá na minha cama Toda vez que eu cheguei em casa A barata da vizinha tá na minha cama Diz aí Rafinha, o que cê vai fazer? Eu vou comprar uma tinta pra me defender Diz aí Rafinha, o que cê vai fazer? Eu vou comprar uma tinta pra me defender Ele vai dar uma pintada na barata dela Ele vai dar uma pintada na barata dela Ele vai dar uma pitada na barata dela Ele vai dar uma pitada na barata dela Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha tá na minha cama Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha tá na minha cama E aí Anderson, o que você vai fazer? Vou dar uma samba pra me defender E aí Anderson, o que você vai fazer? Eu vou comprar um samba pra me defender Ele vai dar uma samba na barata dela Samba, moleque! Samba, moleque! Samba, moleque! Samba, moleque! Ele vai dar uma sambada na barata dela Ó moleque, é vinhadinho, é vinhadinho Onde é seu Leonardo? Só no prazer